E aí, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal nesse novo estilo de vídeo diferente na tela do meu celular, beleza? E hoje eu vou te ensinar como você monetizar através de livros, isso mesmo, através de livros, beleza? Mas antes, se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder as melhores dicas do mercado digital, beleza? Porque aqui eu ensino todos os dias, tô trazendo todos os dias vídeos novos de como você monetizar, é cara, só monetizar realmente de uma forma que dá realmente pra você ganhar dinheiro, tá? Não é aquelas formas bizarras que todo mundo fala aí e você não consegue sacar e fazer nada, beleza? Então, eu vou te mostrar aqui, mas antes de te passar o conteúdo, se você é aquela pessoa que simplesmente tá procurando há um tempo já uma renda extra, se você simplesmente quer ter aí um dinheiro no final do mês pra pagar as contas, ou até mesmo pra você se divertir no final de semana, ou até mesmo viajar com quem você gosta, e aí eu tenho uma solução pra você, beleza? Se você já tá insatisfeito com a sua vida e quer realmente mudar, cara, aqui no link da descrição eu preparei um vídeo bônus, beleza? Você clica aqui no primeiro link da descrição que você vai entrar aí nesse vídeo bônus, tá? E basicamente você vai entender que é uma oportunidade única e exclusiva que você vai ter aí de você iniciar no digital de uma forma muito fácil e muito simples, tá bom? Então, se você simplesmente não se inscreveu no canal, se inscreva agora, beleza? E agora bora pro conteúdo. Bom, o aplicativo é esse daqui, é o Fai Novel, beleza? Você vai baixar aí no seu celular. E basicamente como que funciona esse aplicativo? Aqui você vai fazer o login, tá? O meu já tá logado aqui, beleza? Eu vou deixar aqui esse código de convite pra você já iniciar com alguns pontos, beleza? Ó, aqui entrando aqui no código de convite vai ter a opção aqui, o meu não tá carregando, mas depois eu vou deixar o código pra vocês, tá? Eu já tenho alguns pontos aqui, beleza? E agora a gente vai aqui pro que importa, que é ganhar os pontos e monetizar, tá bom? Bom, Lucas, como que eu ganho pontos aqui? Porque o ponto vai valer dinheiro, né? Então, basicamente aqui você vai vir aqui em Points Free, que no caso é pontos grátis, tá? E aí eu vou clicar em qualquer livro. Vou clicar nesse daqui. E você vai pegar e vai apertar aqui em Start Reading, que é começar a ler, beleza? Tá vendo essas moedinhas do lado das frases? Você vai apertar nessa moedinha, vai selecionar qualquer coisa, tá? Seleciona aqui qualquer coisa, ó. E vota. Pronto. Dez moedinhas. Ó. Clicou aqui. Seleciona qualquer coisa. Tá? Pode selecionar qualquer coisa. O meu não tá selecionando aqui, mas é porque eu não tinha apertado pra ver mais. Pronto. Selecionei qualquer coisa. Votei. Ah, Lucas, como que eu vou saber que eu já votei aqui e já ganhei a moedinha? Porque quando você clica em cima, já tá aqui que você selecionou. Entendeu? Então, você vai clicando, tá? Aí, clica em ver mais. Seleciona qualquer coisa. E pronto. A mesma coisa aqui. Clica em ver mais. Seleciona qualquer coisa. E pronto. A mesma coisa aqui embaixo. E assim vai, tá? Ó. Selecionei. Cliquei. Pronto. Ganhei mais moedinha. Tá? Se você tiver em dúvida, clica de novo, ó. Pô, essa daqui eu respondi ou não respondi? Respondi? Respondi. Pô, legal. Agora eu vou pra outra. A outra é essa daqui. Como que eu faço pra ganhar? Mesma coisa. Mesma coisa. Você vai fazer isso. Você vai terminar o livro. Vai ganhar pontos aí, tá? E, cara. Você tem sim uma quantidade mínima de saque. Beleza? Você tem sim a quantidade mínima de saque. Obviamente. Tá? E eu vou te falar aqui. Tá? Mas, basicamente, é assim que você faz. Você vai fazendo isso. Beleza? Com calma. Tranquilo. Não precisa sair correndo e fazer isso. Porque, cara. É um livro normal. Como qualquer outro. Então, tem bastante páginas. Você vai ganhar bastante pontos. E você fazendo isso daí em um livro inteiro. Imagina só a quantidade de pontos que você não vai ganhar. Né? Então, faz isso com calma. Tá? Que você vai ter aí a possibilidade de estar fazendo dinheiro. Lendo livros. Na verdade, nem é lendo livros, né? Você não tá nem lendo livros. Você só tá passando aqui, clicando. E votando. Entendeu? É só pra monetizar. Tá? Então, basicamente. É assim que você faz aqui dentro dos livros. Beleza? É... Cara, a mesma coisa que você vai fazer sempre. Tá? E agora eu vou sair aqui pra te mostrar a outra coisa que é a mais importante aqui. Beleza? Então, bora lá. Olha. Eu vou pegar. Eu vou deixar aqui. Tá? Pra você já iniciar aí com alguns pontos. Tá vendo aí? 16 mil pontos. Beleza? Você já vai iniciar com alguns pontos aí. Beleza? E, cara. Você iniciando com alguns pontos. Você já vai ter a possibilidade de estar muito mais perto de monetizar. Eu vou te mostrar agora. Tá? Como que você faz pra sacar. Quantos pontos você tem que ter pra poder sacar aqui desse aplicativo. Beleza? Uma coisa importante. Antes de eu te mostrar a forma de saque, tá? Você vai vir aqui. Beleza? E vai vir aqui em Bonus Center. Por quê? Porque sempre que você entrar no aplicativo, você vai poder fazer o check-in e ganhar pontos gratuitos. Tá? Sem você fazer absolutamente nada. Só por sacar. Então, isso é bom. Beleza? E agora apareceu um anúncio aqui. Mas é só você esperar passar e pronto. Não tem problema nenhum. Olha. Aqui em cima. Eu cliquei aqui. Tá? E basicamente você pode estar vendo anúncios e basicamente ganhando pontos. Isso é muito bom também. Tá? A cada uma hora você pode fazer isso. Beleza? E eu vou te mostrar agora a forma de saque. Como que você faz. Então, basicamente aqui, o que que acontece? Você tá vendo essas opções bem aqui, tá? Na parte Mi, no caso, que é o seu perfil. Tá aqui. Points Record. Bonus Center. Enter Invitation Code. Que, no caso, meu inglês deu uma bugada aqui. Tá? All Friends, que é todos os seus amigos. O erro de conexão. O histórico aí do que você leu, tá? Você simplesmente poder escrever os livros, precisar de ajuda. Página deles aí em outros aplicativos. Aqui, quando você começar a ganhar realmente pontos que dá pra você sacar, que eu vou falar quantos pontos é pra cada saque e quantos saques você pode chegar e fazer aí, tá? Cara, você vai liberar a opção de sacar. Beleza? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, basicamente, pra você sacar aí 5 dólares, que é a primeira opção que tem, você tem aí que ter 625 mil pontos. Beleza? Só que assim, basicamente, tem uma outra opção aqui que você já viu que tem como você fazer. Que é convidando seus amigos. Eu tenho estratégias pra você fazer isso. O que é maravilhoso, tá? E eu vou passar aqui um vídeo só de estratégias pra você fazer isso. Então, já se inscreve no canal agora. Beleza? Pra não perder esse vídeo. Então, cara, você pode sim tá indicando seus amigos e ganhando pontos, tá? Você indicando seus amigos e ganhando até 16 mil pontos. O que é maravilhoso. Imagina, de cada amigo você ganhar 16 mil pontos. Tá? Você chega aí, basicamente, muito rápido. Em 625 mil pontos, que é aí a primeira pontuação que você precisa pra sacar 5 dólares. Beleza? A segunda pontuação que você precisa é 1 milhão e 250 pontos. Que, basicamente, é pra você sacar aí 10 dólares. Beleza? E como eu falei, cara, tem formas de você chegar. E tá chegando nessa pontuação muito, muito, muito rápido. Tá? Então, fica tranquilo enquanto é isso. Só se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? E também tem a pontuação aí, tá? De 3 milhões de pontos. 3 milhões e alguma coisinha. Beleza? Que eu não tô lembrando exatamente qual é a pontuação. Mas é 3 milhões. E aí você pode sacar 30 dólares. Tá? E você saca pro PayPal todos esses saques. Beleza? Como eu não liberei ainda a parte de saque. Eu não tenho como mostrar pra vocês. Mas assim que liberar, eu já vou trazer pra vocês aqui. Beleza? E basicamente você vai conseguir aí. Tá tendo muito, mas muito resultado com isso. Ah, Lucas. Mas você começou agora. Você não sacou como que você sabe que dá certo. Porque eu já vi amigos meus que eu já ajudei. Tá? Tá ganhando dinheiro com esse aplicativo. Beleza? Então, basicamente, cara. É comprovado. É comprovado. Eu vou trazer pra vocês também nos próximos vídeos. Beleza? Então fica tranquilo. Tá? Mas, cara. É um aplicativo maravilhoso. Beleza? Eu realmente gosto muito dele. Eu realmente fico aqui horas e horas fazendo isso. Tá? E isso é maravilhoso demais. Só que se você chegou até aqui. Se você realmente gostou desse vídeo. Já deixa o teu like aí. Obviamente que me ajuda demais. Beleza? E, cara. Se você é preguiçoso que nem eu. Não gosta de ficar perdendo tempo. Com aplicativos de renda extra. Que simplesmente você vai ter que ficar muito tempo. Fazer aí um pouco de grana. Tá? Que vai acabar bem rápido. E quero deixar algo girando no automático. Mano. Se inscreve aqui no canal. Porque eu sempre trago vídeos e dicas. Pra você deixar as coisas rodando no automático. Beleza? E, basicamente, eu quero te ajudar. Você chegar muito longe nesse mercado digital. Então, se você chegou até aqui. Se inscreve no canal. E compartilha com quem você sabe que precisa. Beleza? Deixa teu comentário aí. Dando sugestão de o que você quer ver. Que eu falo aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.